E aí pessoal, como vocês estão? O pastor Raul aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre a nossa responsabilidade. Vamos pegar como exemplo o nosso querido Ruivinho, atirador de paralelepípedo, atirador de pedrinha, também conhecido como Davi. Vamos lá para 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Bom pessoal, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Vamos entender um pouco o contexto dessa passagem. Davi estava em plena fuga quando Saúl queria separar a sua linda cabecinha do seu lindo corpinho. Então o que acontece? Ele estava fugindo, então ele se escondeu em uma caverna. Quando os seus parentes descobriram que ele estava lá, foram visitá-lo. Olha que interessante. Mas lá não foi só a família que o visitou, mas também todo mundo que o que? Que se achava em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e esse se tornou líder deles. Agora, o que eu quero trazer no Little Drops de hoje como nós cristãos? Como está sendo a nossa postura como cristãos? Essa é a pergunta. Como está a tua postura como cristão? Como está a minha postura como cristão? Por que eu pergunto isso? Primeiro vamos entender o que é liderança. Liderança é uma coisa muito séria. Ser líder não é ser o dominador, o poderoso pastor-presidente que pisa em cima de todo mundo porque acha que tem uma autoridade, ou que sempre tem que se sobressair, diminuindo os outros para ter crescimento, aterrorizando os outros para ter os resultados que quer. Isso não é ser líder. Ser líder é ser companheiro, é guiar as pessoas ao local certo. Guiar as pessoas pelo caminho certo. Então aqui eu vou repetir a pergunta. Qual está sendo a nossa postura como liderança cristã? Será que nós estamos indo lá para os que estão em aperto, que estão em dificuldades? Pessoas que estão passando necessidade? Pessoas que estão em situações difíceis? O endividado? O amargurado de espírito? Será que nós estamos indo e levando o Cristo para essas pessoas? Porque foi para os doentes que o médico veio. E nós, como cristãos, e a obrigação que a Bíblia colocou para nós como ir de pregar o evangelho a toda criatura, pessoal, nós temos a obrigação de seguir a Cristo. Nós não somos cristãos? Ser cristão é o quê? Imitar a Cristo. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês essa questão que nós temos que pensar. O que Davi fez? Davi foi, estava numa situação difícil. Não, pastor, sabe o que é? Eu não estou bem. Eu não tenho condição de ser liderança na vida de ninguém. E liderança? Não é essas lideranças gospel que estão aí, que visam pregar prosperidade, que visam massagear teu ego. Não, não é esse tipo de liderança. A liderança é o homem que prega o verdadeiro reino de Deus, que prega o sacrifício de Cristo para nós. Será que nós... Olha lá, Davi. Davi estava numa situação difícil. Eu estou numa situação difícil. Assim que minha situação melhorar, eu vou pregar a palavra de Deus. Não é só teu pastor, não é só o pregador, não, que tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. Mas você, como cristão, como membro da igreja, você também tem essa obrigação. Eu tenho essa obrigação de ir e pregar. Davi estava talvez na situação mais periquitante da vida dele até então. Mas ele foi se esconder na caverna. Quando ele só queria se esconder, quando ele só queria se proteger, foram pessoas lá. Porque ele era uma liderança, ele era o exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos dando como cristãos? É, é essa a pergunta que eu trago. Qual o exemplo? Então é isso que eu quero deixar para nós hoje. Cristo não veio para os santos, veio para os doentes. E nós somos doentes também. Se nós esperarmos ficarmos sadios para ir pregar a palavra, a gente nunca vai fazer isso. Então, pessoal, como nós estamos como liderança cristã, mas lideranças cristãs reais, não essas lideranças de coaching que a gente vê por aí. Isso não é liderança cristã. Isso são lobos que estão aqui para te devorar. São emissários de Satanás. Esses pastorzinhos da modernidade, que não tem compromisso algum com Cristo. Então, qual é a nossa postura hoje? Será que nós, na caverna de Adulão, os 400 homens, os 400 aflitos, os 400 em aperto, os 400 endividados, os amargurados, vão nos procurar para orientação? A palavra que eu deixo no Little Drops hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma palavra sincera, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, que é o que nos importa. E, pessoal, aqui na descrição tem um link onde você vai o quê? Lá você tem um link que tem todas as redes sociais do Nascido. e lá tem os links para você escolher o e-book gratuito que você quer baixar. Você tem o Como Estudar a Bíblia, Plano de Leitura da Bíblia em um ano, em ordem facilitada, dicas de leitura, Plano de Leitura da Bíblia e o Como Estudar a Bíblia. Vai lá, escolhe um deles. Entra com o teu e-mail, que esse e-book vai para o teu e-mail. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.